Acho fundamental que a gente garanta que, democraticamente, o Lula continue na batalha política. Nossa presença aqui é uma presença de defesa do povo, defesa de um projeto para o Brasil, mas, acima de tudo, a defesa de que o Lula possa ser candidato, independente do nosso partido ter pré-candidata, de outros partidos terem projetos, a nossa presença aqui é a defesa democrática de Lula poder participar desse debate, ser uma referência, uma liderança popular para o Brasil.